e é hora do rolê a parte o rolê deu é um café com leitinho leite está ali só pegar o leite ali não o rolê hoje vai estralar tem que estralar rapaz vi umas linhas do Andy Oliveira sabe de uma coisa eu vou na pista correndo eu não vou gastar minha rodinha eu tenho asfalto eu vou assim que daí cara não vou gastar todo meu teio aí já o outro shape já tá sem teio vou ficar gastando meu teio no asfalto não né vou levando ele assim eu vou cansar mas eu chego na pista mas lá o rolê estrala não vou gastar meu teio nem minha rodinha né olha um pizinho mano para o cara mandar aquele olhezinho subir mano olha os pizinhos não vou perdoar mano eu gastei três reais de tempo cara três reais de teio não há três meu deus três reais de teio só no olhezinho eu vou lá na pista lá na pista lá que lá gente hehehe hehehe hehehehe hehehe hehehe Kate que vontade de andar de Kate eu vou lá na pista ver se tem alguém andar de Kate hehehe Finalmente Finalmente cheguei na querida pista Não tem ninguém Agora o rolê vai render Tio, tio, tio Tio, tio, tio Tio Tio, tio Deixa eu andar de quente Tchau, tio 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 Tio